Antes só faço amar Aquela fantasia que ficou pra nós dois Agora é um lindo amor Um sonho vivido, amor de vida E sempre deixar pra depois Antes só faço amar Aquela fantasia que ficou pra nós dois Agora é um lindo amor Um sonho vivido, amor de vida E sempre deixar pra depois Amor tão lindo já é Pra gente que sente o calor das carícias A vida é o valor Viver a vida é chamar de querida Amor tão lindo já é Quem sente o calor das carícias E essa vida é o valor Viver a vida é chamar de querida E hoje só faço amar Aquela fantasia que ficou pra nós dois Agora é um lindo amor Um sonho vivido, amor de vida E sempre deixar pra depois Amor tão lindo já é um lindo amor Um sonho vivido, amor de vida E sempre deixar pra depois Amor tão lindo já é